E aí jovens, quer vender ou comprar jogos por um preço que é aquela maravilha? Então basta clicar no link da G2A que tá aí na descrição E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Tô voltando aqui com mais um Black Ops 3 Pra tentar de novo virar Prestige ao vivo Falta pouco, deixa eu ver aqui ó Falta pouquinho XP Eu tô no mata-mata em equipe Que eu quase não joguei mata-mata em equipe porque ele não dá muito XP Mas vou jogar um aqui porque eu tentei achar Tentei achar aqui o Confirmed Não tô conseguindo achar velho De manhãzinha que são 8h25 da manhã Não tô conseguindo achar que o Confirmed Ele até acha, mas acha a partida na metade já Eu não quero pegar a partida na metade Quero pegar uma partida completa pra vocês Assim eu ganho mais XP também Já vou pedindo desculpas porque É a minha primeira partida do dia Então eu não vou estar muito bom não Tô dormindo ainda, dizer que lá Mas vamos ver se a gente consegue esse Prestige ao vivo aqui Com a Razorback Eu quero liberar ela no Prestige Eu ainda não tô jogando bem com ela Não tô feliz com ela Eu quero ficar bom com a Razorback É uma arma que eu curto pra caralho Enquanto eu não chegar no máximo dela Eu não vou Desistir Enquanto eu não ficar bom Eu gosto dessa fase aqui Desse mapa aqui Quem sabe um dia eu fique bom o suficiente pra Pegar um nuclear, né? Bem difícil, cara Eu? Nuclear? Ha, ha Uma piada bem gostosa Ah Trouxa Vem com essa doze barulhinha Entra na minha orelha Esse que é o que, fião? E olha que meu headset tá baixo Entendi que eu Que eu tô jogando Tá alto pra caralho, né? Entendi que eu tô reclamando que tá baixo Eu sou um merdinha Não consigo nem regular o headset O ruim do mata-mata Que ele só dá 100 pontos por morte E o que eu confirmo É de mesmo que sendo matado É pra você pegar a medalhinha Dos abriguinhos Doze do cão Ah, eu vi que tava ali Mosquei, velho Nossa Que moscada que eu dei Na moral Nossa Eu vi a cabecita e voltei Que burrice, velho Ah, eu odeio quando eu faço essas burrices Camper, filha da puta Sai daí, sua arrombada Do caralho Nossa, eu vou te fuder muito Filha da puta De camper Do cão Ah Cu Odeio Odeio o camper Odeio o camper Odeio o camper, velho Que raiva Assistência Enfri a assistência no rabo Nossa Assim não dá também, né? Dois na minha cara Eu tô jogando mais com um perk Ah, tô com o sexto sentido Tô com o silêncio mortal Liberei o ghost Mas eu não tenho espaço pra ele Eu ter Teria que Ah Filha da puta Fudeu, fudeu Ah, eu teria que tirar a minha mina De proximidade Mas eu curto jogar com a mina, velho Essa mina Ela é louca Essa mina É maluca Ela Fui as coisas absurdas Nossa, uma galera aqui, velho Sai fora No Na cara Trouxo Ah, não Eu passei em cima Eu vi Eu passei em cima Ah, o que eu vejo Eu tava pisando no bagulho também Tomar no cu Enquanto continuar sendo burro Vai ser assim Ah Ah Que não Eu dei tiro Eu achei que eu tinha matado E eu desisti Pra matar o outro Acabei morrendo Bupa, caralho Fica sem trecho Fica sem trecho Mano Mano Eu jogo ruim pra caralho Quando eu tô gravando Porque eu tenho que me concentrar E falar As melhores partidas Só saem de madrugada Quando eu tô jogando sozinho Mó sono E boa Quietinho Caralho Acho que eu me fudo Coceiro no nariz Doze Filha da puta Pelo menos Tirei o bagulhinho dele dali Me fudeu Por causa da minha bomba Moral Vai Enviadão bonito Vamos Nem sei se tá gravando Mano Tem merda Fala pra você Eu não tô muito feliz Com o jeito que eu tô jogando Não Eu juro que eu tento ser bom Mas eu não nasci Pra ser bom No videogame Vai dar puta Mão de Campeirei bonito Agora Caralho Tem uma porra De um bagulho ali Acho que é um Sentinela Sei lá Do que Ai Ai Isso é louco Nossa Eu vi o bagulho Azul em cima Do maluco ali Eu achei que era amigo Burrice Apertei de dar soco Enquanto continuar sendo burro Vai morrer mesmo Ah Oh yeah Não deu nem tempo De usar meus bagulhos Mas eu consegui Final kill can de novo Quer dizer Quase nunca consigo Mas foi bom Curti Por que eu tô tão pulado Vai a câmera Que tá Ó Eu acho Não vai Não acho que Fiquei em primeiro Fiquei em primeiro Com face cam Jogando Puta que pariu Nossa Eu consegui Se eu conseguir Chegar no Prestígio Vai ser uma partida Perfeita Cara Eu em primeiro Que milagre Ó a minha robota Aí mano Eu liberei todas As roupas Da mulherzinha Só falta A última roupa Ela bolada Que tem que ser De todos os especialistas Caralho Eu joguei bem Mano Ah tava esperando Eu tô acostumado A jogar Que eu confirmo De que são 100 pontos Eu tava esperando Um pouco Pra eu ir lá Usar meu UAV Mas acabou Que não deu tempo Se eu tivesse usado Eu tinha conseguido Mais pontos Mais XP Mosquei Mas vamos lá Ver se a gente Conseguiu O Prestígio Vai faltar pouquinho Filha da puta Faltou Um piquinho Assim Mas vai ficar Pro próximo vídeo Talvez no próximo Próximo vídeo Eu vou continuar No mata-matem aqui Porque eu sei Que eu vou conseguir No próximo vídeo Então se liguem aí Fiquem espertos Que no próximo Eu vou estar ao vivo Virando Prestígio E não sei se eu vou estar Em primeiro de novo Vai ser um milagre Então guarde esse vídeo Baixa Porque se perder Esse vídeo Não vai ter outra Eu ficando em primeiro Então é isso galera Se você gostou Não esquece de deixar o like E se inscreva Se não está inscrito Temos vídeos novos Todos os dias Principalmente Deixe seu comentário Para eu saber a opinião Para a gente trocar Aquela ideia marota Beleza Então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau